Eu sou Thelma Cordeiro, sou do Rio de Janeiro, tenho 63 anos, sou professora. Eu conheci a doutora Tatiana e o método natural de melhora da visão pelas redes sociais. Comecei a acompanhar, a fazer os exercícios e eu fui percebendo que eu fui melhorando. Eu uso óculos há muitos anos, multifocal, e eu fui me tornando mais independente dos óculos. Eliminei os óculos escuros, eliminei o colírio, eu tinha muita coceira, muita ardência, o olho muito ressecado. E eu fui percebendo que eu fui melhorando. Este ano eu me tornei uma águia e comecei a fazer os exercícios específicos para os meus problemas. O principal deles é a catarata. E na última consulta com o médico, eu estou com catarata nos dois olhos. Porém, eu quase zerei o grau para longe. Eu estava com muita dificuldade para dirigir, principalmente à noite. Não conseguia mesmo com os óculos. E eu melhorei, eu fiquei muito feliz. Hoje, eu só uso os óculos para perto. Estou muito independente. Às vezes, eu até perco os óculos em casa. Porque eu fico praticamente o dia todo sem eles. Eu sou artesã, eu faço crochê. E semana passada, eu estava fazendo um trabalho e precisei deixar por um tempo. Quando eu retornei, eu recomecei o trabalho sem os óculos. E eu não tinha percebido isso. Depois que eu fui perceber que eu estava sem óculos. Eu fiquei muito feliz, muito agradecida a Deus e à doutora Tatiana, a toda a equipe. Então, eu sou um exemplo de que o método dá certo e que a gente consegue melhorar. E eu quero desafiar você a tentar, a ter fé, a se empenhar. Porque eu e tantas outras pessoas somos exemplo de que dá certo. Então, eu estou muito agradecida a Deus, à doutora Tatiana e à toda a equipe. Então, um abraço a todos. Que Deus te abençoe.